Fala pessoal, as guias aqui estão muito bem vindos, gente, a mais um episódio de Naruto Stormyado Estamos aqui pra mais um episódio dessa série que tá muito legal, vocês tão gostando demais Então deixa o like, eu te dou um abraço aqui, ó, quer ver, dá um abraço aqui, deixa o like Um abração aqui no guia, eu tenho que dar um abraço pros meus amigos participantes aqui Que é o grandão, vem cá grandão E o fininho, é fininho, ah, desnutrido, não tem comida em casa Aí o que a gente fez? No último episódio a gente testou o Manzuma Gekyoza E fizemos juntos os músculos das sombras que é meio bosta, porque você não ataca, só faz bilhões de... É, não! Na moral, insuportentes, insuportentes, ok, então Gente, o que aconteceu no último episódio? A gente encontrou também o Sarutobi Que trocava as coisas muito legais O que eu fiz? Eu descobri que vocês me falaram que é pra craftar Não é pra pegar, então a gente fica aqui, ó, raio Raio de bronze A gente pega o que? A gente tem que fazer pepita A gente coloca aqui, entendeu? A gente faz essas pepitas Aí com isso a gente faz roio Aí fiz 23, aí eu venho com isso aqui Como é que eu faço? Aí eu consigo fazer o de prata Fiz o de prata e agora eu consigo fazer o de ouro Fiz o de ouro, tá vendo? Assim a gente consegue fazer Mano, eu consigo fazer muito roio, tá? Sério? Nossa, eu vou comprar muita roupa Não fiz muita Exagerado ou tipo pouco 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 Exagerado, exagerado, exagerado Alguém pega um pouquinho de pepita aí que tem um bocadinho aqui Graças aos blocos que o Pedro pegou, é claro, né? Amo o Pedro Aí, boa, faz isso Aí, obrigado Aí, agora Me devolve agora, me devolve agora Agora faço o de prata Todos que der E agora faço o de ouro Olha Tem mais aqui, né? No baú Tem, 64 Deixa eu fazer mais aqui Mano Deu fazer muito Fiz um pack e 64 de roio De revolta Ok, você podia pegar um negócio pra mim, né? O que tá com ele? O que tá com ele? Cadê ele? Comida Comida? Aham Cadê? O moço Lamin, 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 cadê você? Mas eu tô vendo, né? De prender que coisa boa Estilo fogo Flor de Fênix Eu consigo comprar Ah, eu não consigo falar com ele Sério? Acho que é do Sasuke ou do Itachi Com licença, eu tinha comprado O moço, tá aqui Não consigo falar com ele Troquei, comprei, comprei O que é o Pedro? O que é o Pedro? Sobrando Que era? Compa pra nós E vou comprar uma espadinha pra mim E uma espadinha pro Pia Ih, não tem pra ser na hora aí Eu Sobou nada Dá a espada pra mim Dá a espada pra mim E aí? Tá querendo no jaz? E aí, ô Ryuga E aí, Ryuga? Dá a espada pra mim O estilo poupelo O moço vai pra mim Pode ser, pode ser Vem cá, vem cá, vem cá Tô aqui Estou na porta de Konoha Ok Toma aqui, ó A sua espada Quanto de dano dá? Deixa eu ver Oito de dano Da bexiga Adorei Nossa senhora Calma, que eu vou fazer minha espada aqui também Você tem que comprar, você sabe, né? Ai Ai, adorei Toma seu estilo aqui, véi Se eu quero seu estilo mais não Então vamos lá Ele me matou Tá aí, ó, seu estilo Ok Como é que funciona? Aaaaaaay Meu Deus Gostei Gente, é infinito isso Sério? Os poderes daqui é da hora Porque é tudo infinito, né? Caraca, que da hora Ok, mais um jutsu pra nós Entendeu? Estamos aqui na slot E hoje Agora acabou Era isso que eu queria mostrar E aí? O que? O que o que ele fez? A gente tá caindo do Sasuke? A minha é mais forte É mais forte Para Oh, na moral É pedrão Então Briga com Na moral Vocês podem ser Puro de poder Eu como que tá tudo coisado na coisa Mas tá Coisado na coisa é bom Maravilhoso Mas tá, gente, ó O que eu quero fazer hoje Hoje eu quero fazer a marca da maldição E tentar fazer pra nós todos O que nós temos? Nós temos muito chakra Que nós três juntamos Então por isso que eu acho Que seria muito justo Nós três Tentar fazer pra nós três Entendeu? Porém, tanto Todavia eu não sei se vai dar Então eu vou pegar isso aqui Um cadinho aqui E eu vou tentar fazer o meu Se não der Eu tento depois ajudar vocês Fechou? Tá entendendo só O que que você não botou? Ó É bom você fazer o level 2 já, hein Querido Eu preciso fazer Natural chakra Nossa, eu preciso fazer É verdade Das asas, né Do Sasquinho 9 natural chakra Ok, peraí Eu coloco Será que? Aí eu coloco aqui Faço esse aqui Peraí Pô, não, não tem espaço Alguém pega o item no chão aí Pega aí, Alex Dropou uma bandana Ai, gente Eu fiz uma marreta aqui E aí, Pedro Fazendo espada aí Ó, minha marreta Mano Tô tentando aqui Ó Ai, que da hora É uma bonitona É uma bonita Ó, peraí Deixa eu ver Deixa eu ver É legal, acordei É fraca Isso dá um hit Coloca isso aqui 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 Pedrão Babo Tá, que é fraco Pedrão, você é fraco Ele faltava Gente, é muito Ok, preciso fazer 4 Calma aí Fica aqui de novo Aí, agora Eu consigo fazer chakra Matosuado Preciso fazer 4 Chakra matosuado Fiz E como é que faz agora? Ah, maldição Deixa eu ver Marca É, dá fazer Eu tava fazendo crédito Aqui, vocês me enganam É, que bonitinho Eu consigo fazer duas marcas Pelo jeito Calma aí Aí eu venho aqui Peraí que eu preciso fazer Namorado Parei, parei Parei Vocês são chandem Ok, calma Faço isso aqui Gente, é craft mesmo Vou conseguir fazer a mina Depois eu faço a sua Pedro Paciência não Toma aí Eu só sei que você precisa Disso aqui Disso aqui Disso aqui Aí você precisa disso aqui E disso aqui Disso aqui Já tá ali Já tá batendo Pro moleque Só pra ter certeza Que eu não vou perder E vamos usar A minha marca Da maldição Caralho, eu fiz do Sasuke Pode fazer outra Caraca A marca fica no olho Lá em cima Não fica Eu posso juntar Caraca Duas pedras Não funcionam Os dois, véi Número Não, mano Pega Eu sou morto Eu sou morto Eu vou fazer uma missão Agora, peraí Pronto Caraca Vem, Caraca Mano Difícil, Caraca Vai Ninja, sei lá o que Zabza Chegou Chegou a hora Chegou a sua vez Será pra ser diviso Tá Será pra ser diviso Eu peguei Elemento água É que da hora Deixa eu ver quem que é esse O Zab é Ragu agora Agora tá mais forte Vamo ver, vamo ver Raku já foi Vem, Gui Você fez a do céu Ou você fez a de alguma coisa Eu fiz a que o coisa me deu Aquela do Dorotimaro É uma que tem umas coisinhas Em volta A primeira 15 em volta? Sim Tem tipo É, tipo um Speedinho em volta Que dá Ah Eu vou fazer essa também Porque não tem como fazer Levan dois se não tiver essa Mas testa outra, ué Pega do som Pega das outras Meu Guilherme O level dois da Zazinha Não tem como É, eu tenho Relaxa Ah não Eu tô com quem também Você não é o tio Eu tô com quem Não Ai Gui Eu fiz outro aqui Eu fiz outro Qual você fez? Qual você fez? Aqui, ó Cadê a minha? Cadê a minha? Não dá pra Ela sumiu Cadê ela? Sumiu Eu vou sair de ser doido Ela sumiu Ai, filho, eu vou fazer uma do Tu Sasuke pra você, velho Desculpa Que que ela sumiu? Eu não sei Namorou o somo da hora Eu consigo ligar os dois, eu mato vocês e o Hit Aí, bugou, né? Aí, tá vendo? Espera, vi No caso, o Pedro foi dois Namorou Mas a gente... Olha a minha soma, apareceu Apareceu? Tá, mas... Usa É, com medo A gente coloca aqui, né? A gente tá bugando, não tá, não? Eu coloco aqui Ah, eu sou... Isso é meu? Amigo, eu vou te ajudar no próximo episódio No próximo episódio a gente consegue fazer uma pra você Não é tão difícil assim, não, entendeu? Não pra mim, não pra mim Alec, a gente faz uma de qualquer outra pra ele Você já tem suas veias É verdade Alec, você... Ah, eu quero outra, velho Alec, você vai ter... Aquele negócio da tatuagem lá Que eu sempre esqueço A bagunça agora, Paulo Nossa, esse menino tem tanta bateraça Vocês não tem ideia ali Mas, mano, eu já enfrentei os avos Eu enfrentei um monte de gente, velho Eu vou tentar mais um aqui, ó Ué, mas você não ganha a espada dele, não? Não, falaram que eu ia ganhar Não ganhei nada Olha aqui meu martelo Aqui, você vê meu martelo Olha o caboculi Tá falando aqui o negócio Pera aí Pontos de Tais Júdios Upe isso com o Thiago na TP para despertar O que é isso? Sei lá Pode despertar o quê? Não sei, pode despertar alguma coisa Deixa eu ver Pode despertar a essência juventude Gente, comenta aí como é que é isso aí Que eu não sei E o que dá pra fazer Me ajuda O que dá pra fazer Se o Alec merece a marca da maldição Do Sasuke também Vai de vocês Eu vou deixar pra vocês escolherem Eu não tenho que falar em vocês Eu acho que só levei um, vai É, talvez só levei um Desmereceu Desmereceu a marca da maldição Não vai ganhar mais nada Não vai ganhar mais nada Não vai ganhar nada também Já vai ganhar Vai ganhar vai Pegar seu É porque eu tô ficando com o Dall da Like Porque ele tá ficando com quase nada Entendeu? Desmereceu a marca aí Tudo deu então Vai ficar sem pra aprender E... 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 E aí E aí E aí meu martelão Deu uma margem Toma aqui Tá muito hora Eu tô achando muito divertido Tem muita coisa pra explorar ainda Então deixa o like E peço aqui em continuar Porque eu... Vou ali Tchau 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 Tchau